Shalom graça e paz eu sou o pastor Jefferson Anderson e seja bem-vindo a mais uma oração oração para a família oração para Deus trazer paz em sua casa oração para a união da tua família oração para trazer proteção para a sua família Deus vai trazer a bênção dele sobre a tua família Deus vai dar prosperidade para tua família em nome do Senhor Jesus todo mal tudo que aflige a tua família tudo que está atrapalhando a sua casa em nome do Senhor Jesus vai sair todo mal toda afronta do inimigo vai sair da tua casa da tua família em nome do Senhor Jesus mas antes de nós fazermos esta oração eu quero trazer uma palavra rema para tua vida uma palavra profética para tua vida que se encontra em Efésios capítulo de número 3 a partir do versículo de número 14 que diz assim por causa disso me ponho de os joelhos perante o pai de nosso Senhor Jesus Cristo do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome o Senhor Jesus ele abençoa as famílias o Senhor Jesus abençoa aquelas famílias que tem o propósito o princípio de de segui-lo de estar junto com ele e toda a família que tem um membro servindo a Deus servindo ao Senhor Jesus Deus entra com sua bênção e Deus traz proteção calmaria e paz para esta família a família é a estrutura que nós devemos orar e apresentar para Deus a família é a estrutura mais importante dentro da igreja aqui na terra a família quem constituiu foi Deus e Deus quer que nós vivamos em princípios e respeito em família em comunhão em união inclusive o próprio Senhor amor e salvador Jesus Cristo em certa vez citou que casa dividida sub existe nós não podemos ficar divididos com brigas com tendas dentro de nossa própria casa porque uma casa que é dividida ela se desfaz ela fica fragilizada ela fica expostas atados inflamados pelo inferno pelo inimigo e pelas pessoas que estão com maus pensamentos que desejam o mal que tem inveja que tem o seu coração não contra a família contra a família contra a sua casa contra a instituição família nós temos que ser fortes unidos temos que orar um pelos outros se você serve a Deus e a sua família não você é a coluna da sua casa você é aquele que Deus vai usar para abençoar a sua casa e a sua família e Deus vai encontrar os seus familiares Deus vai abençoar o teu filho seu pai a sua mãe a tua filha Deus vai estar na tua casa na tua família a importância para nós orarmos e buscarmos a Deus é muito grande e Deus vai fazer um milagre na tua família na tua casa eu quero ler mais um versículo que se encontra em Efésios capítulo de número 3 versículo de número 20 ora aquele que é poderoso para fazer tudo e muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos segundo o poder que em nós opera Deus ele vai fazer tudo e Deus ele vai fazer tudo e Deus ele vai trabalhar poderosamente muito mais do que nós vamos pedir nesta oração Deus vai fazer além Deus vai fazer muito mais em tua família em tua casa em nome do Senhor Jesus deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração se você não é inscrito aqui do canal se inscreva ative o sino de notificações para você não perder nenhuma oração deixe também o seu gostei para nos ajudar aqui no YouTube fecha seus olhos coloque as mãos sobre o teu coração e fique em concordância comigo meu Deus e meu pai em nome do teu filho amado Jesus Cristo nós entramos Deus em tua santíssima presença orando a ti te buscando a tua face Pai eu apresento a família desta pessoa esta pessoa Deus que não está suportando mais as afrontas as contendas os problemas que ela anda enfrentando dentro de sua casa Pai que o Senhor ó Deus tire toda perturbação toda briga todo mal toda contenda causada dentro da família caia caia por terra agora saia da vida desta família em nome do Senhor Jesus Pai que o Senhor traga paz que o Senhor ó Deus renove a aliança desta família que o Senhor tire todo tipo de perturbação tudo aquilo que tem tirado a paz desta família caia por terra saia agora em nome do Senhor Jesus que o Senhor Jesus que haja união nesta família que haja perdão entre pai entre filho entre esposa entre marido Pai que o Senhor vai unindo esta casa que haja união porque a tua palavra diz Deus que casa dividida subsiste que o Senhor Deus que o Senhor Deus renove o laço e a união desta família em nome do Senhor Jesus faça a restauração Pai em nome do Senhor Jesus que o Senhor Deus proteja esta família esta casa todos os membros desta família Deus que o Senhor Deus que o Senhor tire todo mal tudo aquilo que tenta assolar a vida desta família trincar esta casa separar esta família caia por terra agora saia agora em nome do Senhor Jesus que haja um derramar que haja a tua bênção nesta casa que o Senhor moça que o Senhor mova pai a tua bênção sobre esta família que todo espírito de miséria tudo aquilo que está tirando a prosperidade desta família caia por terra agora saia desta família agora em nome do Senhor Jesus tudo que anda causando miséria nesta família caia por terra agora saia agora em nome do Senhor Jesus todo espírito mal tudo que tem causado problemas sobre a finança desta família caia por terra agora saia agora em nome do Senhor Senhor Jesus eu também apresento Deus neste momento a cada pedido de oração a cada nome que está aqui nos comentários Deus que o Senhor visite Pai que o Senhor traga libertação que o Senhor tire do alcoolismo das drogas que o Senhor entre com sua providência Pai que em nome do Senhor Jesus eu apresento Pai este que está doente este membro desta família que está com uma enfermidade com uma doença que está no hospital neste momento que o Senhor Deus visite que o Senhor entre Pai com teu milagre que o Senhor em nome do Senhor Jesus Jesus mova Pai o teu poder e faça tua obra em nome do Senhor Jesus que haja testemunho é isso que eu te peço e já te agradeço em nome do Senhor Jesus Pai que o Senhor abençoe a vida desta pessoa que ora juntamente comigo que o Senhor faça a restauração que o Senhor de resposta que o Senhor Deus esteja na vida fortaleça encha Pai com teu Espírito Santo abençoando a vida abençoando a casa abençoando a família em nome do Senhor Jesus é isso que nós te pedimos e já te agradecemos amém e amém receba o poder de Deus em tua casa receba o manifesto de Deus em tua família Deus ele tocou sobre todos aqueles da tua família Deus vai mudar a vida da tua família da tua casa Deus vai mover o poder muito mais do que aquilo que nós pensamos e pedimos Deus vai fazer na tua casa em nome do Senhor Jesus deixe aqui nos comentários o seu testemunho até a próxima oração Deus te abençoe Deus te abençoe